Nessa aula agora nós vamos falar sobre vbind, ou seja, fazer o bind de propriedades aqui no Vue.js. É algo bem simples e muito importante que isso aqui conta para tudo que você vai fazer com o Vue.js. Então só para exemplificar aqui, lá no nosso projeto eu incluí agora algumas imagens. Então vou arrastar simplesmente o meu projeto aqui, nosso Intro Vue 3, lá para o meu VS Code. Veja que eu incluí aqui um diretório chamado access, dentro dele em images e com duas imagens aqui de imagens de filmes, filme 01 e filme 02. Legal. Se eu quiser mostrar essas imagens aqui utilizando o Vue.js, se eu quiser utilizar o HTML, basta ir fazer o nosso img, é source, e apontar para esse path aqui. Mas a gente vai controlar com o Vue, que pode vir de um API, pode vir de algum outro lugar, enfim. Então aqui, dentro do nosso app.js, onde vai ficar tudo o nosso propriedade, sempre fica dentro do nosso método data, no return aqui, eu posso criar aqui quantas propriedades eu quiser. Vou criar uma nova propriedade que é chamada, por exemplo, product. Simulando basicamente um produto que vem de um API, por exemplo, ali tem um product e ali no produto tem todos os detalhes dele, como o name, o title, a description, o preço, a própria image, enfim. Então vou criar aqui o nosso product. Então o nosso product, ele recebeu um objeto com todos os detalhes do produto, como por exemplo, o título dele. Outra coisa que ele pode ter também na description, por exemplo, um content. Ele pode ter um preço, uma classificação, enfim. O que conta aqui para a gente? A image. E a image aqui, a gente vai colocar o path da imagem, que está dentro de access, ou seja, coloco o ponto bar para referenciar o diretório atual. Access. E agora, como que eu vou imprimir, então, o valor da nossa image, ou seja, da nossa propriedade produto, image, lá no nosso view.js, ou seja, lá no nosso HTML, para imprimir, então, exibir justamente a imagem do nosso filme. Eu posso vir aqui, por exemplo, aqui o nosso tag em G, e aqui no source dela, a gente vai fazer o bind. Como que a gente faz o bind? Eu tenho que vir aqui no nosso atributo source, e faço, utilizo aqui a diretiva V, sempre que você vê, se vê aqui alguma diretiva do view. Então, V, traz assim o nome da diretiva, bind, dois pontos, aí eu utilizo aqui o atributo source, e agora eu consigo colocar aqui o nosso product. Então, estou acessando aqui a nossa propriedade product, e eu quero acessar a image, então, coloco product.image. Aqui no alt, eu vou fazer também novamente o bind, então, V, bind. Porque se eu simplesmente colocasse aqui product.title, ele ia ter simplesmente o valor de product.title, o view.js não ia atuar nessa, nesse atributo aqui. E aqui eu só vou colocar um tamanho máximo dele aqui, maxwidget, uma largura máxima de... Se eu atualize aqui agora, veja que está mostrando corretamente a nossa imagem aqui. Se quiser se pôr só no elemento aqui para ver como que funciona toda a dinâmica aqui, veja que ele conseguiu incluir, com sucesso, a nossa imagem, no caso aqui, utilizando diretamente essa dinâmica que a gente fez. Para exemplificar aqui agora, eu vou mostrar a opção de shortcode, que é onde a gente faz isso aqui de uma forma mais simples ainda. Então, aqui no nosso projeto aqui, eu vou criar uma nova propriedade aqui, vou chamar product2. Obviamente, eu posso colocar isso no array, depois a gente vai fazer isso. Então, eu vou dar um ctrl-send nesse aqui. Vou chamar ele aqui de product2. E aqui eu atualizo os valores dela. E para mostrar aqui a opção, então, o shortcode, eu vou duplicar isso aqui. Agora a gente vai pegar o product2, image, product2, title. Certo? Mas, aqui, eu não preciso utilizar diretamente o vbind. Eu posso, por exemplo, utilizar o dois pontos. O dois pontos aqui, ele já substitui por isso. A vantagem do vbind é que visualmente fica mais fácil de entender que aqui tem uma diretiva do view. Mas, assim fica muito mais simples de implementar. Inclusive, eu particularmente utilizo sempre dessa forma aqui. Eu recomendo também que vocês trabalhem dessa forma. A não ser que visualmente prefira assim. Mas, obviamente, olha quanto assim fica menos código e fica mais fácil de implementar. Feito. Vamos ver se vai dar certo. Atualiza aqui. Está aqui. Veja que colocou perfeitamente. Tanto utilizando o vbind, quanto utilizando também o shortcode. Simplesmente dois pontos funcionam da mesma forma. Então, veja que a implementação é bem simples em ambos os casos. E está aqui a opção de bind no view.js. E está aqui. E está aqui.